Oi gente, eu sou o Luiz, essas são as tias do YouTube, oi galera, deixa o like pra minha mãe, ajuda a gente Bom, eu vou gravar o relato do parto, tudo que aconteceu, eu gravei, bom, vocês já viram esse vídeo do parto, antes desse Mas depois eu vou gravar o relato do parto, contar exatamente como tudo aconteceu Foi uma loucura, nunca na minha vida eu imaginei que ia viver isso Eu sempre tinha no meu coração que ele ia nascer antes Mas eu imaginava um antes assim, 37, 38, e todo dia eu falava E quando essa semana começou, eu nunca imaginei que eu ia terminar o sábado com ele no meu colo Apesar do susto, ele nasceu super, super bem, e isso que importa, a gente tá muito feliz, muito agradecido Torcendo pra que fique tudo bem, pra gente ir pra casa, conhecer o dom, né? É E ir lá morar na minha casa nova Oi, aqui é a Lívia do Futuro, só pra contextualizar esse vídeo Nós ficamos alguns dias no hospital, o Luiz teve algumas complicações, nada muito grave Mas, assim, foi suficiente pra me deixar abalada, mexer com meu coração Mas eu gravei, só que como era um momento de muita atenção, eu não consegui gravar absolutamente tudo Então, pra eu editar o vídeo, ficou um pouco difícil Mas deixa eu falar que ele tá aqui comigo, tá lá tirando uma sonequinha Eu vou dividir em uma série de vídeos sobre a internação E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a minha mãe Que ficou comigo durante todos esses dias Ela dormiu todas as noites no hospital comigo Eu fiquei, se eu não me engano, seis noites hospitalizada E quem sabe que ficar no hospital é difícil E ainda mais seis noites, sem dormir, vivendo várias tensões O Luiz teve, sim, algumas complicações que deixaram a gente super abalada Mas a minha mãe esteve lá, me tranquilizou E o que eu digo é que ela foi fundamental pra mim E eu agradeço muito todo mundo que deu a dica Leve a sua mãe Porque enquanto eu conseguia tirar cochilinhos de meia hora Eu sabia que ela tava lá olhando pro meu filho Pelo neto dela E é isso, vamos continuar o vídeo E aí, vovó Pra fazer você quietinho assim Mas se não, ela não tem que sair Porque você tem que acordar, viu? Porque é uma preguiça É É uma preguiça Deixa eu pegar você direito Porque quando você vê que ele tá sonolento Você tira a roupa dele Olha aqui Olha aqui Você tem que, tipo, mamando, ó Ó O de lá ele queria o meu É, eu tô gostando Dá menos deixar ele se afogando Às vezes afoga, mãe Ele fala Pai, eu tô com o seu luxo Eu tomei leite no copo E daí eu fiquei com o seu luxo Eu tô aqui com a minha mãe bem acabada Mas eu tô lindo, olha Eu tenho pelos loirinhos Gente, ele tá só com o meu É só pra gente guardar O tio Arthur O vovó Vou até tirar a máscara Sem máscara já E eu não peguei no rolo ainda Vamos ver agora aqui Ó, eu tô aqui também Você tá bem? Ai, eu quase o tio ficou Ai, eu quase o tio ficou Ai, eu quase o tio Olha, eles estão combinando Ai, meu filho Eu quase o tio Eu não me entendo É que eu já Ai, eu quase o tio Eu quase o tio E lá na recuperação ele ficou Meu colo até a fronteira É? Que fofo Eles de ti mesmo Ficou bugatinho assim, né? É, mas ele ficou de um Ficou enrolado Num motinho Sim, foi desse paninho Assim A sua mãe ficou com o Arthur Fez pouco tempo? Ela se embora? Ela se embora Ela se embora A hora que a Silma tava indo embora Ela se metava O Arthur não ficou Eu tô com o outro Eu tava brincando Ai, gente É muita coisa Isso Ai, que fofo Olha teu tio aí Vai levar pra você pra jogar bola Quer filmar? Ai, já tô tentando abrir meu olho, gente Eu já me estressei Agora me dá comida Você consegue tirar ele? Eu acho que eu consigo Toma Será que ele tá sem fome? Eu acho que o reflexo Pelo que a enfermeira falou O reflexo dele em pernudo De chupar Falava que ele mamou De madrugada Luizinho Vamos mamar Vamos mamar Ele tá com a boca já? Uhum Tá mexendo? Ele tá fazendo Já um pouco Dormiu Cara Cara Mais um Luiz Mais um Cola Ai, eu tô resmungando Tá mimadinho Abre o olhinho Pode ir ainda? Não, não abriu Nem pra mim Ai, vamos abrir Tá preguicioso Vai ficar sem máscara Se quiser Vai aparecer melhor no vídeo Tô tão feia Quebrar pra ficar com máscara Ai, ai Ai, gente Meu quechinho Ai, gente Eu abri meu olho Mãe, você vai falar com essa voz Pra sempre agora? Amor, olha a unha dele Sério Olha essa perfeição E tá Ele tá olhando pra câmera Tá olhando? Fala, o que é isso? Eu conheço esse barulho dessa câmera A minha mãe fica falando com ela O que? Eita, vai vomitar Vou pegar um paninho aqui antes Esse sou eu e a minha avó Na segunda madrugada No hospital Eu tô dando um baile hoje Ainda bem que a minha avó veio cuidar de mim Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Como é que tá a barriga Deu 24 horas depois do parto, né? Ai, ai Não tá boa ainda Tá bem longe de ficar boa Ó 24 horas 24 horas depois do parto Tá bem inchada Ó Tá super inchada Mas é a vida, né? Daqui a pouco tudo volta pro lugar Enquanto o leite da minha mãe não vem Eu tenho um stand-by de leite de copinho Tô aqui, gente Marmão tá no meu copinho Mas é amostrinha Só um apiritinho Parece que ele fez A gente que se põe muito Não Atrás da outra Ainda bem que a minha mãe tá aqui Porque agora o cisco de pessoa Tá aqui do meu lado Ele não tá dormindo Ele fica chorando Não é chorando Ele fica resmungando Então ele tá aqui, ó Mas eu não sei Por que que ele Resmunga Ai, não sei Vamos tomar café da manhã E ver Pra começar esse dia Hoje é o segundo dia Hoje é o segundo dia Que a gente tá aqui Que ele nasceu É? É o segundo dia de vida Do Luiz Segundo dia de recuperação De cesárea E é isso aí Estamos aqui O que, bebê? O que foi? A mamãe tá aqui Eu ainda tô com bastante dor No de cesárea Vamos ver se melhora Agora eu vou comer Eu tenho medo de dormir Se não tem outra pessoa Olhando ele De noite eu não sabia Se ele tava Com calor ou com frio Então eu botava a coberta Tirava a coberta Botava a coberta Tirava a coberta Botava a coberta Tirava a coberta A mãozinha Hã? Então Mas a mãozinha dele Tava dentro do charuto Aí não conseguia Aí eu colocava a mão No narizinho dele E o narizinho dele Ele tava gelado Não tem outra palavra O nariz tá sempre gelado Então Mas aí eu fiz isso Pus a mão no meu nariz O meu nariz também tava gelado Aí eu falei Não sei Aí eu Toda hora Colocava e tirava a coberta Agora o Rodrigo Tá lá em casa Ele precisa pegar um documento Pra gente fazer o registro Do Luiz E instalar a cadeirinha No carro Porque Eita Luiz Instalar a cadeirinha No carro Senão a gente não pode ir embora E eu queria ter gravado um vídeo Falando da cadeirinha no carro Como que instala Quando instala E no caso Isso não será possível Porque ele vai ter que fazer tudo sozinho Eu guardei uma maçã na geladeira Congelou Daí eu comi de madrugada Congelada A outra já tava muito congelada Eu comi de madrugada Eu comi de madrugada Não precisa Foi aquela hora que eu desmaiei Nossa eu desmaiei mesmo Nossa eu deschamei Eu fiz barulho Carreguei o carro Botei o carro Me ajudante Me ajudante gente Desmaiou a noite Ai ai Não mas Só A pessoa não aguenta Duas noites É que na primeira noite Eu não preguei o olho Eu fiquei o tempo todo Eu também não né Nem você Por que que adianta As duas Mas na primeira noite Era impossível Mas na primeira noite Era impossível dormir É não dá A gente tava muito ansiosa Porque A muita aventura A bebê se não nasceu Prematura Não dá Mas acho que mesmo se não nascesse Prematura Eu não ia dormir É É muita mudança Muita adrenalina A gente não sabe né Não tá acostumado Lá na sala de recuperação Do parto O médico falou Que era pra ficar quieta Quer café? Que era pra ficar quieta Eu não consegui Ficar quieta Fiquei só Conversando Com as mulheres do meu lado E as mulheres do meu lado Tudo botando gás Pra dentro da barriga Olha o barrigão Tudo criando pulo Na barriga Agora a gente tá grávida De pulso Quero levantar Pra pegar ele Deixa ele quietinho Tá dormindo agora Deixa ele quietinho Tá nada Ele tá resmulhando Não Ele tá quietinho Por que ele resmulha? Todo bebê resmulha Se eu não escuta Não dorme A minha auxiliar Todo bebê resmulha Porque se eu não É É É É um barulhinho bem bom Já já que o meu Dão der Porque vão mexer comigo Vamos lavar esse busampão Vamos Não tem busampão Vem vó Vai dar banho Não tem busampão Mas é busampinho Tá ótimo Olha Precisa obedecer a sua avó Quando você crescer Olha ali O que ela tá fazendo Dá um recado pra ele No futuro Nossa gente Muita emoção Esse aqui É o primeiro É o primeiro Tá tranquilo Relaxou É gostoso É quentinho Olha Relaxou Olha só Tá curtindo Olha Que gracinha Que isso Você gosta De novo Meu Deus do céu Tá muito bocadão Verde Nossa que medo De segurar ele Assim do jeito É o que ele mais gosta É o que ele mais gosta Sente seguindo É Olha Eita Olha que seu Não É É É É Ai Acabou Pronto Você viu que ficou certinho Não Ficou grande Não Não Mas tá Pra ele Tá Vai servir um tempinho Que bonitinho Olha o tipo da meia Olha a meia de jogador de futebol Coitado Que mãe desnaturada Olha o empurrimento Ela roubou Não tinha meia Fiquei boizinho Cadê essa vida Passar um gel agora Ai bonitinho Isso Agora eu abri a bolha Agora sim Carro 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 Tô muito feliz Vita Tava melhor Vamos colocar Toquinha Né gente Olha ele Abriu bem Coloca a toca Agora gente Ela não acabou Ainda Que lindo Agora que meu cabelo Tá bonito Vou escondendo Mostrou Que enorme Vai ficar estiloso Agora eu perdi a conta De baby boy Agora eu fiquei mano Bem lindo Ai eu fico bem Pancosa ainda Olha Fiquei estiloso Olha o beicinho dele É Estou chateada Olha linda Gente Os bebês sempre gostam De tomar banho Mamar E dormir Ixi Ixi Meu amor Hum Agora sim Já dormiu Sim Esse sempre eu relato Do segundo dia Na maternidade É alguma coisa Que os meus hormônios Não estão certos Porque eu tô muito chorona Qualquer coisa eu choro Mas não é tristeza É só felicidade E preocupação E agora Eu acho que o mundo Tá mamando Eu acho que o leite Tá descendo E ele tá fazendo Amamentar É muito difícil Precisa querer muito Ao menos pra mim Tem mulher que não sofre Algumas felizardas Tipo eu Tive contração sem dor Essas coisas acontecem Mas agora ele tá aqui E parece que ele tá mamando Esse é o meu segundo dia de vida E o meu pai Tá me ajudando Ai mama Toma Meu segundo dia de vida O leite da minha mãe Ainda não desceu todo Viu o barulho? Uhum Olha ali Oh meu Deus Uhum Olha Opa Acontece 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 Dá um tempo agora Vamos limpar Pronto Aí Eu não tinha feito assim antes Não Diz Eu tô ficando esperta Quase não apareci aqui Mas a gente já tá no final Do segundo dia Eu tô muito perdida no tempo E o leite tá começando A querer descer de verdade mesmo Eu tô toda hora Colocando ele no peito Deixando bem pele a pele Muito tempo O tempo inteiro praticamente no colo E eu acho que isso tá fazendo ajudar o leite a descer E é isso Agora o Rodrigo tá ali dando um pouquinho de complemento no copinho Pra ele não passar fome E ele não ficar com a glicose muito baixa Que como ele é prematuro Que como ele é prematuro fica fácil Então o pediatra recomendou O Luiz tá com a equiterícia Que é um negócio super comum de acontecer Em um bebê recém-nascido Em prematura a chance é maior ainda Então ele tem que ficar nessa luz aqui Fazendo esse bronzeamento artificial É o máximo de tempo que puder Então eu posso tirar ele pra dar banho Pra mamar e trocar a fralda E eu tenho que deixar ele ali E ele tem que ficar vendadinho Porque a luz pode queimar a retina E pode ficar cego Ah, e hoje ele teve que tirar Três vezes sangue Porque deu errado a veia dele Coagulou o sangue Enfim Então o meu coração tá assim Mas tem que fazer, né? Então Eu já tô de alta Mas vou ficar de acompanhamento dele Então Torcer pra que logo As taxas dele se estabilizem Pra gente poder ir embora E isso é o perpério Mas vai ficar tudo bem